A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os humanos do Kupa Keep lutaram para ficar vivos, como eles foram atacados pelos ricos de Larnia. A escuridão caiu, como os humanos pedem o seu rei para salvar eles, um rei nobre conhecido como o Grande Wizard. Por mil anos a batalha foi feita, com apenas a honra do Grande Wizard para proteger seus seguidores. Mas, ainda que a Wizard King é tão imediante, os armários de Drow Elf continuam seu ataque. Eles seekam a humana mais amado relic, a Stick of Truth. Mas as tides de guerra se mudam as notícias de um novo kid spread throughout the land. Para salvar a humanidade, o Grande Wizard deve chegar ao novo kid antes que o Drow Elf pode manipular a man e usar a man para pegar o sagrado relic da humanidade. para quem controla a Stick controla o universo. O Cajado da Verdade, versão brasileira Alamo. Vamos lá, a gente pode ser Branquelo, a gente pode ser... Como é que é o nome do carinha lá? Não é o Craig? Não sei o nome dele, enfim. Ou a gente pode ser um bronzeado. Cara, eu estou mais ou menos aqui. Eu vou tentar fazer... Eu vou tentar fazer... Eu vou tentar fazer... Cabelinho. Meu cabelinho... É emo, claro, né? Não tem caixinhas encaracoladas aqui, velho? Tipo esse... Meu cabelo quando lava fica assim. Vai, eu vou meter esse cabelinho mesmo. Vai, foda-se. Minha roupa. Minha roupa vai ser... Essa camisa aqui do time de futebol do South Park, velho. Das vacas. Maquiagem. Minha maquiagem vai ser... Pô, de fato eu tenho essa pinta aqui, velho. Do lado direito, inclusive. A gente dá para ver aqui, né? Eu tenho essa pinta. Logo, sou eu. Não lembro se tem o time de futebol do South Park naquela época aí. Óculos? Eu uso óculos, de fato. Meu óculos é um quadradão. Tipo... Esse... Meu óculos é marrom. Mas é o marrom mais escuro, velho. Tipo um assim. É isso. Esse sou eu, gente. Estou completo. Vambora. Estou completo. Bem-vindo ao South Park. Compramos a casa aí. Bem, acho que isso é tudo. Nós conseguimos, velho. Nós realmente mudamos. É um novo início para nós. As coisas finalmente vão ser bom. Você realmente acha que vai ser melhor para... ele? Eles não procuram por ele aqui. Nós precisamos garantirá-se que ele não atrapa nenhuma atenção. Vamos lá. Vamos ver como ele está. O que você está fazendo? Sra. Sra. Você está vestido? Acho que sim. Ei, champ. Como você gosta da sua nova sala? É ok, né? Eu sei que é uma grande mudança para todos nós, mas... Pai, você... você... você lembra... por que nós mudamos para essa pequena cidade? Não. Ele não lembra. Ele não lembra de tudo. É bom. É bom que ele não lembra. Ah... Sra. Nós queremos que você tenha muito divertido aqui. Por que você vai sair e fazer alguns amigos? Certo. Vem fora e joga, pai. Como... como crianças normais. Ir lá fora? Ir lá fora? Você está dizendo, pai? É, nós te amamos também. Ir lá fora? Eu nunca fui lá fora em toda a minha vida. Eu não sei como é ir lá fora. Cara, olha isso. É exatamente igual ao desenho. Não tem que olhar. É isso que torna o jogo perfeito. Tá. Tem nada no meu balde de brinquedos. Pô, mas eu tenho cheio de brinquedos aqui. Não tem nada no meu balde de brinquedos. Down? Dinheiro, cartão de beisebol. Tem um incríveis 4 dólares. Eu sou mais rico, que o atual. Pô, lá, peixinho. E, obviamente, tem o botão direito do mouse, que faz? Solta o barroso. Coisa muito importante para o jogo, inclusive. Esponja velha, cana enferrujada Dinheiro Dá uma licença aí, viu Dá uma licença aí que eu vou mandar um pra fora Dá uma licença aí Jogo do ano, né Tomar um banho, né Nem tirar a roupa, cagar, velho Ih, deixa eu te digar que era desperdício Pronto, pronto Cadê o dinheiro que você falou que tinha aqui, mãe? Cinco centavos, garfo Vá fora, filha Polho negro, poção de cura pequena Vá olhar ao redor Vá fora, filha Vá fora, filha Vá fora, filha Vá fora, filha Vá fora, faça amigos É, vou tentar, né velho Não queria muito não Peruca de Maria Chiquinha Mais Você recebeu uma missão, aperte J para ser agente de missões Seus pais Seus pais e você acabaram de se mudar para South Park Eles querem que você saia e comece a fazer novos amigos Vá lá fora, tenta fazer amizade com algumas crianças Tá Não consigo vir aqui ainda Eu já estou com oito dólares, vai ser louco Estou quase chegando na minha renda mensal Opa Tadinho do Butters, é Ei, maluco Solta o Butters Eu vou dizer a minha mãe Obrigado, filho Eu não percebi que ele tinha uma potência de saúde Meu nome é Butters, o Mercado Eu sou um paladino Eu vivo ao lado de você Nós devemos ser amigos Eu sou um paladino Sim Muitos pais Agora que somos amigos, você deve estar falando com o Queen Wizard Ele está falando sobre o seu chegamento O Queen Wizard vive aqui, na sua casa, ali Ei, de onde você está? Onde você vivia antes de mudar? É... São Paulo Você estava em Colorado? É, nunca fui. Por que você usa o seu cabelo assim? Não falo muito com você. Tudo bem, eu posso falar por ambos. Oh, aleluia o Grande Wizard! Então, você é o novo garoto. O seu vencedor foi revelado por Caldwell Banker. Eu sou o King Wizard. Mas o tempo para falar não é nada. Deixe-me mostrar o meu reino. Oh, quem é o seu novo amigo, Eric? Calma, mãe. Não agora. Não fale com ela, ela não faz parte do jogo. Não fale com ela, ela não faz parte do jogo. Oh! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu Deus! O Butter sofre, velho. Tadinho, cara. Bem-vindo ao reino do Koopa Keep. Nosso shopping de armas aqui é atendido por Clyde, um guerreiro de 14. Aqui você pode ver nossos estables, acompanhados pelo Ranger de 9, Scott Malkinson, que tem o poder de diabetes. Top! E aqui, por exemplo, é a maravilhosa e maravilhosa Princesa Kinney. A mais bonita em todo o reino. Não se perguntem por que o Kinney queria ser uma garota, é apenas como ele parece que está gravando agora. Você pode ter ouvido de minhas ferramentas na Batalha de Stark. O Lago Stark? Essa é a linha que o Grand Wizard me deu. Desculpe, mas o Grand Wizard me disse de ficar com o script. Essa é a linha que o Grand Wizard me deu. Essa é a linha que o Grand Wizard me deu. Minha óleo é tão inserível como a minha diabetes. O poder da diabetes é tanto um dono e uma curta, mas a maioria é curta. O Grand Wizard vai cair de minhas ferramentas se falamos no script. Fica com as suas linhas! Sem falar, Scott! O poder da diabetes é tanto um dono e uma curta, mas a maioria é curta. Cuidado! A hoja da loucura contém poderes do quê? K, você está louco agora. Se você quiser ser curta, você tem que olhar para a roca de novo. K, você está curta. K, você está louco agora. K, você está louco agora. K, você está louco. K, você está louco agora. K, você está louco agora. K, onde você está indo? Calma, pô! Estou explorando! Isso aqui é o quê? O Grand Wizard. Talvez um dia eu vou te mostrar o que ela faz. Ah, esperamos que sim. Ah, você tem localizado a área de treinamento, onde a nossa grande armada aprende a lutar. Incrível exército. Tem dois negócios de treinamento. E essa piscina da visão aqui? Flores para uma princesa. Aí, olha. Maravilha. ficou se apresentando! Seu�uru no parágrafo, é o pitóro doizado para wspólhão oferecerях devintes de roda do reino do reino do reino do reino. E o homem. Seu carmoridor é o pitóro do statesman do reino do reino do reino do reino do reino do reino. Você foi procurado, New Kid, porque os humanos de todos os lugares estão em grande perigo. Eu preciso de você algo e, em volta, estou preparada para te permitir no meu reino. Eu sei que você está muito emocionado. É hora da sua primeira quest. Mas, primeiro, por favor, diga-nos o teu nome. Você entrou em Douchebag, é correto? Não. Você está seguro de que quer manter o nome Douchebag? Muito bem, Douchebag. Você agora vai escolher uma classe. Um lutador, um mago, um ladrão ou um judeu. Um mago é como um wizard, mas não como um cúmulo. Você parece que é um cúmulo para ser um cúmulo. Um judeu, não é? Então, eu acho que nunca seríamos amigos. Um lutador tem a coragem, honra e a capacidade de derrubar um cúmulo. Um mago é como um wizard. Você parece que é um cúmulo para ser um cúmulo. Um lutador tem a coragem, honra e a capacidade de ser um cúmulo, não é? Então, eu acho que nunca seríamos amigos. Um lutador tem a coragem, honra e a capacidade de derrubar um cúmulo. Um mago é como um wizard, mas não como cúmulo. Você parece que é um cúmulo para ser um cúmulo. Um judeu, não é? Então, eu acho que nunca seríamos amigos. Um judeu, tudo bem? Bem-vindo ao KKK do Jú, que provavelmente também pode lidar com as nossas finanças. Agora, por favor, visite o shopping de armas. Procure-se uma arma e nós vamos te ensinar de fatos. Você gostaria de ver o meu viajante do Júlio? Talvez você gostaria de ouvir dicas e rumores por 2 dólares? Não perdoe seu dinheiro em dicas e rumores. Não, é uma boa dica e uma boata, de fato. Não está errado. Armas. Cajado judeu. 2 dólares e 34. Mais 5% de danos por nocautear você. Guia e proteja os fiéis com esse cajado de pastor. Ah, uma bonita compra. Mas não deixe isso te preocupar se tem um jogo a ser jogado. Você gostaria de ver o meu viajante do Júlio? Não sei se não. Se você quiser ver o meu viajante do Júlio? No, não sei se não. 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 Eu vou pegar sua nova arma e, com o bravore de um novo knight, pegue a Clyde. O que? Kick Clyde's ass, new kid. O que eu faço? Eu sou o rei, Clyde, e o rei desejo ser amused. Go on, new kid, kick his ass. Vamos lá. Eu vou pegar sua ass. Clyde, você tem que esperar seu turno. Isso é lame. Não, Clyde, é como os times de tempo. Você tem que esperar seu turno, como na Igreja, Clyde. Eu sei que é lame, Clyde, mas é como eu estou fazendo isso. Ok, douchebag, mach Clyde's face in. Não é chato. Critical hit. Clique com o botão esquerdo para selecionar sua ação, então clique com o botão esquerdo no seu alvo. Isso é tudo que você tem? Oh meu Deus, o botão está se torcendo de novo. Ok, olhe, tenta colocar sua volta em cima no último momento possível. Oh, é o que? Clyde é uma puta! Ok, Clyde está usando armadura. Para o atalhar, eu quero que você se torne com o Clyde como você puder. Tá. Começar a brilhar, aperte o botão direito para dar um ataque de poder. Toma. Oh, cara, eu acho que eu vejo sangue. Fica legal, cara. É exatamente o que você faz com garotos com armadura como assim. Ok, escute. O que é que se tornecer na batalha é não se tornecer no botão. Clyde, é o seu turno para atacar. Douchebag, proteja o seu botão. Ok, clica o botão direito para ver o indicador para bloquear. Precisa-se. Pô, eu não vi, velho. Não, não, eu disse proteger, proteger seus botões. Desculpa, eu não vi. Isso faz double damage. Agora foi. Sim, é o que eu estou falando. Cara, você já é muito melhor do Clyde. Bloqueia reduz parte do dano, mas não todo, causa por um ataque. Ok, é hora de usar seus poderes heróicos. Usando sua habilidade leva power points, ou PP, por short. P-P-P. Se você tem um nome melhor para eles, então fala isso, Clyde. P-P-T-O. Eu sou o rei e eu digo que é PP. Douchebag, use sua habilidade de júria para fazer Clyde pagar por insultar o rei. Vamos, cair! Toma. Espera, peça o rio do seu rio estupido, douchebag. Agora faça mais uma vez. Feche-o! O que? Eu estava indo fácil. Pegue isso. Vamos lá, mais uma. Afunda o dia, Davi. Deita a meia. Tadinho do Clyde. Mano, foi ótimo! Você estava queimando e o queimando. E você estava queimando a deita. Hahaha. Ok, ok. Você se apresenta flexibilidade, djúchbag. Agora, vai dentro do trânsito de guerra, e eu vou deixar você ver a relic. Toma, djúchagos. Nice. Bem, aqui é. A razão de como as pessoas e os elfos estão confiados numa guerra jamais começou. A relic por que as pessoas e os elfos estão tiverem. A dedicação da verdade. Just two days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick, controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortis to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my God! Defensive position! Calma aí que eu já vou, gente. Mas nem esse boneco. Calma aí, velho. Aqui é o mapa de South Park. Tá, eu tô... Aqui. Aqui tem um X pra algum lugar, que eu não sei o que que é. Tá. Dá pra salvar o jogo, né? É bom, é bom. O que é que eu vou�를? Salve-o? Quem precisar me ajuda aí, galera? Mano na porta! Não deixe eles passar! Dê-nos o chão, humanos! Fala-te, Drow Elf! Venha e pegue! Clyde, guarde o chão da verdade enquanto defendemos o fortaleiro! Ai ai! Ai ai! Nós não estamos jogando piratas, Clyde! Dishbang, essa é a sua chance de provar-se! Pegue-se os diabos de diabos de todo custo! Fala-te, diabo! Tá batendo no gato aqui, velho! Para de bater no gato! Para de bater no gato! Fala-te, diabo! Pegue-se os diabos de diabos! Vou tentar, amigo! Fala-te! Ih, eu bloqueei muito cedo! Estou morto, diabo! Os potions vão te curar! Aqui! Salgadinha para curar! Mano, minha câmera não está boa nesse lugar não, espera aí. Não sei, eu vou deixar nesse jogo. Talvez aqui embaixo, velho. Acho que aqui embaixo, não vai tapar nada. A cada turno, você pode usar um hit, só vai tapar o tutorial, mas daqui a pouco para. Ah, e ainda atacar. Uma vez que tiver atacado, seu turno termina. Então use o hit em primeira. Vou dizer que você pode ter uma potion em cada turno. Eu pedi por cinco, mas isso foi o contrário. A cada turno vai tapar a legenda. A cada turno, tenta bloquear todos esses atacos. Peraí que eu já arrumo. Peraí, peraí, peraí. 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 Aqui eu vou tapar a vida. Aqui eu vou tapar a minha vida. Aqui eu vou tapar meu personagem. Aqui eu vou tapar os inimigos. Vai tipo aqui, eu acho, então. Um pouco acima da legenda aqui na direita. Acho que vai ser melhor. Porque quando tiver um aliado, não vai tapar. Não funciona. Ou seja, você tem um futuro como um treinador. Vamos, faça isso. Morta, peraí. Ok, se você bloquear todos os atacos, você tem um contra-atacos. Olhe o seu inimigo no meio. Weak, peraí. Peraí, peraí. Toma no rabo. Ótimo! Peraí, peraí, peraí. Agora, fecha esses Elves no nome do King Wizard. Tô tentando. Vamos usar a funda de Davi. Nesse cara aqui. Toma, lixo. A funda de Davi é muito OP. Não tem como não. É muito forte esse skill. Bom trabalho, garoto. Obrigado, rei. Dinheiro, posição de poder, caminhão de brinquedo, cocô, fio, xixi. Abraí as minhas 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 minhas. Você conseguiu isso, garoto? Contra-atacando. Vem, garoto! O que você está esperando, garoto? Esse cara está apenas estando lá. Vem pôr o cara. Tem que ser um tutorial, né? Vamos lá. Ah, cara. Ele estava esperando por você, cara. Você não pode apenas atingir ele assim. Inimigos na postura de contra-ataque podem contra-atacar ataques com armas de corpo a corpo. Use flechas ou habilidades contra eles. Mano, agora minha câmera está na frente dos inimigos. Deixa eu deixar aqui. Vai dar pra ver a vida quando eu bater neles. Então não precisa ficar toda hora ali. Você precisa tentar uma tática diferente para atingir ele. Olha aquele archer escondendo seu amigo como um arca. Põe para suas arras, garoto. Espeça aquele garoto. Arca e flecha. Agora você pode atingir o cara na frente. Vem para o pink misto. Agora você vai brilhar. Pede botão esquerdo para atacar. Botão esquerdo para ataque de poder. Vem para o pink misto. 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 Esse cara está pronto para suas arras agora. Você tem que tentar outra coisa. Crater! Great job, garoto. Vem para o pink misto. Para de atacar o Butters! Vamos fazer isso, garoto. Ok, esse cara tem uma espalha. As espalhas são super maus, apenas atire com a sua espalha mais simples para lutar rapidamente. É nóis, mano. Ok... Vai ter que bater várias vezes no escudo do cara. Oh! É isso, é assim que você faz! O outro elfo deixou seu guarda. Agora é a sua chance! Atacar a sua armadura! Tá. É isso, agora fecha ele! Tem uma leve dormida aqui, velho. Ótimo, agora você pode atirar o cara na frente. Vai para o Pink Mid! Elf, desculpa! Desculpa, eu digo! É isso, pessoal! Take that, você ass******-o! Better luck next time! Na, 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 na! We still control the universe! Ha, 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 ha! É Deus. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não, você não pode fazer isso. Sim, eu posso. Você é banido e perdido em tempo e espaço. Sim, vamos lá, Clad. Você lutou bem na batalha, Dúchegu. Sim, o Dúchegu também é um Dúchegu, mas ele já não vai. Shuta, Scott. Não importa o que você acha. Mas, temos um problema maior. O Stick de Truth foi abandonado. E nós devemos assemular a nossa armadilha para voltar. Mas o três bestas warriors ainda não se apoiar para o cargo, meu king. O nosso novo membro pode cuidar disso. Dúchegu, eu quero que você vá para a cidade e encontre meus maiores. Tóquen, Tweak e Craig. Eu estou texando as suas fotos para o seu dispositivo de inventório agora. Mas se esqueça. As linhas de fora são fullas de marauda-elves, monstros e 6ª. Tenha certeza de que você está bem equipado. Agora vá! E enviarei meus warriors aqui! Os batalhos, vá com ele. Você precisa de armas ou armadilha? Isso é um bom trabalho! Tudo de você! Aqui! Um bom trabalho! Vamos embora! Vamos embora! Lá um pouco de destruição! Eu quero que eu vou fazer isso! Vou colocar uma balança! Coloca em um grande campo! Não vai! Mais um carro! O South Park é... Assim, pra quem não se ofende fácil com coisas de piada... South Park é... Assim, ó... Mel na chupeta. Literalmente o primeiro inventário que abriu. Olha o nome dos itens, velho. Não posso nem falar, velho. Nem como, cara. Vamos pegar o elmo do Clyde, velho. Peruca do Pequeno. Peruca da Irine Ma. Esconde Careca do Kart. Óculos 150, atador e corte. Pintura de Batalha Celta. Que era pintura de batalha. Beleza, por hora é isso. Ah, peraí, deixa equipar minhas coisas aqui, velho. Exatamente, pra quem entende humor. Aqui é a lixeira. Peruca de Maria Chiquinha. Gente, eu vou de Maria Chiquinha. E de... Pintura Celta. Pronto, agora a gente tá nice, hein. É, eu não li, não. Causa menos corações dos ingleses. Peruca feminina com Maria Chiquinhas idênticas. Nada mais assustador do que um Kartman prestativo. Um artefato sagrado que mostra que você é um adulto de verdade. Anel sagrado. Aí, o do... do Clyde. Depois que o Clyde foi banido do tempo e do espaço, tudo que restou dele foi esse elmo. Tá aí embaixo da minha câmera onde eu tô. É o único lugar que não tampa alguma coisa do jogo. O que você... Você não fez uma luta com você? Ok! O Paladino está pronta para citar sua cabeça! O que você... Você não fez uma luta com você? Seu Rei exige o dízimo, Paladino. Vem falar comigo. Ei, pessoal... Não, esqueci de ouvir. Eu tenho que doar quase toda a minha mesada, pois o Paladino não guarda riquezas. Alguém sabe pra quem eu devo dar esse dinheiro? Aí, o Cartier pediu o dízimo. Ok! Este Paladino está pronta para citar sua cabeça! Vocês crianças, sejam cuidadosos agora! Obrigado, senhora Cartier. Ah... Esta é a sala do reino. Eu não acho que nós deveríamos estar aqui. O que exatamente você está procurando? O que valeu? O que valeu? É a sala do reino. Quem vai lá? Se você quiser? A sala do reino. Mas como eu falei, eu aprendi para o reino. muito South Park na minha vida, cara. Mas olha esse armário. Metade das referências eu não lembro. É muita coisa, velho. Cada coisa que vocês estão vendo aqui deve ser de um episódio diferente. É muita coisa pra lembrar, velho. Mas tipo, o mais fácil de lembrar, obviamente, é o Guaxinim. É a roupa que o cara se fantasiava de robô pra fingir ser amigo do Butters. E sinceramente, esse aqui eu lembro vagamente desse quadro do Fate aqui. É muita coisa pra lembrar, velho. Ah, quando eles fantasia o chinês, lembro também. É muita coisa, velho. Cd, fé mais um, dinheiro, poção da cura, ingresso para o Super Pan, time, kit sobrevente do Brad Pitt. Vambora. Agora o quarto da mãe dele. Aqui eu tenho medo de entrar, não vou mentir, não. Cueca, dinheiro, trovão negro, consolo... Pachão purpa, lebre, serelepe. O que que você bota aqui, velho? Eu tenho medo de entrar aqui, velho. Eu tenho medo de entrar aqui, velho. É o contrário dos RPGs normais. Aqui é onde a Carma faz a mágica. Hum, olhe como os Wizardes destruem os potes. Os Wizardes também. Ah, parece que ele esqueceu de usar os potes. Tampão de cabelo, Xerox e Aids. Eu peguei Aids, maravilha. Vou mandar um cagalhão. Dá licença, velho. Vambora daqui que eu tô com medo, velho. Meu Eric certamente tem um monte de pequenos jogadores. Ele é tão amigável. Ou se é. Dá um save game aqui é bom, né? Mensagem Clyde, vamos ver. Foda-se, novato. Tudo estava muito bem até você aparecer. Você vai pagar por isso, eu juro que vai. Ih, rapaz. Nós não podemos entrar na rua. É um mundo tão aberto que nossos pais não querem nos atingir. Eu peguei a chave daqui, né? Um, dois, três. Barba de mago. Barba de mago, hein? Sutil e fácil de irritar. Barba de mago. Barba de mago. Esses são as águas do Oriente. Legendas tem que ele que pode pegar o suficiente será recompensado. Um, dois, três. Barba de mago. 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 Redação de mago. O reino do login diz que eu sou tão gênero de ser um dos humanos, mas o Paladin Butters me dá ser um esquadro na estrada. Os paladins procuram o reino para todas as razões. Parece o reino do Butters. Ah, o Butters é o Mercível. O Butters realmente é um garoto muito caro. Eu espero que você o tratasse como um filho normal. Ah, isso deve ser o novo filho. Estamos jogando, pai. Boa para você. Estas são minhas minhas. Eles ajudam-me a punir a sociedade. Estas são minhas minhas. Eles ajudam-me a punir a sociedade. Chave do covil do caos. Dinheiro. Poção de cura. Queixo bó. Sapato de sapateada. Eu quero ter o queixo bó. Nossa. A puberdade chegou e os testículos cresceram no seu queixo. Meu Deus, eu tenho o queixo bó. Chipoca não. Aqui a gente tem o Capacete do Professor Caos. É o mais fácil de lembrar. Ah, esse aqui eu não vou nem explicar o que é porque não dá. Casa bonita, clássico, aniversário do Cartman. Chave da garagem do Store, chave de frente. Dinheiro. Ok. 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 Acorda, goza ou cremosa do Butters. Uuuuuh. Vou nem falar o que é porque, né? Quem sabe o que que é? Uuuuuh. Uuuuuh. Se ele passa, isso significa que você terá um desejo gratuito. Badalhoca. Beleza. Já lutei geral aqui. Vambora. Crachado de inspetor do Butters. Nós temos que voltar... Espera aí no Butters. Você vê seu garagem primeiro. Luba de Druidun. Luba de Druidun. Quintos, a luminosidade e franja. É, o direto da fonte, exatamente. Cara, é muito difícil pegar todo o Shinpokémon, velho. Verdade. Tinha um... Ah, não. É mais pra cá. Tinha o Shinpokémon na árvore pra pegar, velho. Pega, comecei a disparar aí. Tem que fazer. Aqui, ó. Segura e F. Pega, ó. Pega, ó. Pega, ó. Pega, ó. Aqui a minha casa. Gente, pode ser que daqui a pouco meus pais invadem meu quarto aqui, pra dar parabens, né? Porque é meia-dói de meu aniversário, mas... Só para vocês não se assustarem. Ah, esse jogo, cara, não dá. A localização é apresentada por uma seta amarela. Os pontos de exclamação indicam os objetivos de missão. Faça o cursor em cima deles para ver os locais para onde a missão manda. Tá... Aqui, caso do Craig. A casa do Tolkien. E a casa do Quik. O Twik, na verdade. Ok. Surpresa, puta! Essas terras têm muitos perigos, novo filho. Sim, você mudou para o perigo errado. Beleza, garoto. Sente a minha raça! Você está morto! Isso parece um trabalho para o Paladin Butters! Vamos lá, Paladin Butters. Sim, isso é isso, amigo. Hum, eu sou pinto. Eu melhor esperar o turno antes de fazer mais cura. No turno do seu amigo, ele pode usar um item ou ação rápida. Em seguida atacar. O turno acaba fazendo atacar. Então usa o item ou ação rápida primeiro. Tá, a gente tem o que aqui? Martelo da Justiça ou Martelo das Tempestades. Vamos nesse daqui. A gente tem o botão esquerdo pelo relâmpago que a gente tem o Martelo do Douglas. Sente a minha raça! Sente a minha raça! Olha, você está morrendo! Ataque-se inimigos, itens e suas habilidades podem causar efeitos de status em você. Ou esses inimigos. Usa a tela examinar para saber dos efeitos de status por causa de você. Sangrendo. Mais informações. Provoca lesões no final de cada turno. Acumula até 5 vezes. Parece ruim! Aqui, pegue um pouco dessa potência de cura mágica. Estava sentindo a ideia de fazer uma boa dança de cura mágica para avançar para o Apothecary. Pera aí! Tchau, meu Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá-Tim-Bum Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto